Consideremos uma partícula que se move ao longo de uma trajetória circular, que tem, digamos, raio R, como mostrado nessa figura. A posição desta partícula, em qualquer instante, relativamente à nossa origem, pode ser dada por um vetor posição, que nós vamos chamar de R vetor t. Nesta figura, também, eu indico os vetores da base que é comovente com a partícula. ER e Eθ é uma base ortogonal, mas que se move ao longo da trajetória circular, junto com a partícula. Eu vou desenhar aqui a nossa base canônica. Este aqui é o vetor E2 e aqui o nosso vetor E1. Como é que eles podem ser determinados e como é que eu posso usá-los para descrever o movimento da partícula? Isso é o que a gente vai ver agora. Então, notemos o seguinte, o vetor posição R de t pode ser escrito da seguinte maneira. R módulo vezes cosseno de θ E1 mais R seno de θ E2. Isto aqui é o mesmo que dizer que x de t é igual a R cosseno de t e y de t é R seno de t. Bom, eu poderia ter usado aqui x₁ e x₂, usei x₁. Este θ aqui, certamente, depende do tempo se a partícula se move ao longo desta trajetória circular. A gente está supondo que o raio é fixo. O vetor R só muda de direção, mas não muda a sua magnitude. Como o vetor R de t aponta, por definição, sempre na direção radial, ele deve ter a mesma direção de R. Isso sugere a definição do vetor de base R de t da seguinte forma, cosseno de θ E1 mais seno de θ E2. De modo que R de t, agora pode ser escrito como R vezes R de t. Mas vamos relacionar isso com o formalismo que nós já desenvolvemos. Nós vimos que o elemento de base naturalmente associado a um sistema de coordenadas, e nós podemos usar coordenadas R e θ como um sistema de coordenadas polar, pode ser escrito como dr vetor dr. Por outro lado, Eθ é dr dθ. Então, o que nós temos aqui? Bom, dr dr é simplesmente cosseno de θ E1 mais seno de θ E2. Derivando isso aqui com relação a θ, nós temos menos R seno de θ E1, mais R derivada de seno é cosseno, cosseno de θ E2. O que está de acordo com a nossa intuição ao escrever R desta forma. A velocidade da partícula pode ser escrita como a derivada do vetor posição R com relação a t. Bom, eu posso usar esta relação aqui. Então, eu escrevo R de r dt. Bom, então, usando esta expressão aqui, nós temos R vezes derivada de cosseno é menos seno, menos seno de T E1, mais cosseno de T E2. Bom, olhando para esta expressão aqui, nós vemos que isto aqui é exatamente Eθ, ou seja, R Eθ. Isto era esperado, né? Porque nós vemos aqui que a velocidade da partícula tem justamente a direção de Eθ. Além disso, é bastante fácil ver que estes dois vetores ER e Eθ são, de fato, ortogonais.